Oi, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui com um casalzinho de gêmeos do molde Twin B e Twin A. É a coisa mais linda, gente, coisa mais linda do mundo. Ó, essa aqui é a menininha e esse aqui é o menininho, é um casalzinho. Vou virar o rostinho dela pra vocês verem. Olha, gente, que gracinha. A mamãe pediu pra fazer a menininha loirinha e o menininho um pouquinho mais, o cabelinho um pouquinho mais escurinho. Olha, gente, que delícia esses bebês. Não tem nem como dizer qual que é mais lindo, porque é maravilhoso. Os dois kits são divinos pra trabalhar. Eles são bebezinhos pequenininhos, né? Eles têm em torno de 48 centímetros. Os meus eu deixo em torno de 48 centímetros, tá? Mas tem Twins B, tem esses moldes que são um pouquinho menorzinho. O pessoal deixa um pouquinho menor, mas o meu deixa um pouquinho maior. Eles têm a plaquinha de barriga que acompanha o kit e o corpinho é de tecido, tá? É um tecido importado. Ó, tecidinho importado. Então, pra bater foto, pra fazer vídeo, é muito legal usar a plaquinha de barriga. Aí depois, né, quando for brincar, assim, com eles, ou deixar no quarto, aí tira a plaquinha de barriga. Mas olha que delícia, gente. A qualidade do vídeo, é, pelo Facebook não vai ficar tão legal, mas dá pra ver mais ou menos, né? Tem um cabelinho. Olha que lindo. Vou virar a cabecinha deles. Olha. O narizinho, que fofo, gente. Não, olha o pezinho desses bebês. Olha que coisa mais preciosa. Olha. Olha o tamanho da unha. Vamos virar aqui a cabecinha dele de novo. Tem bastante gente aí, entrando. Olha só. Deixa eu virar aqui o roxinho. Essa bebezinha, a gêmea, a gêmea A, ela tem a boquinha bem abertinha, ó. E possibilita colocar chupetinha sem imã. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui rapidinho, só pra me mostrar. Ó. Aí você pode cortar a chupetinha e colocar na boquinha dela, que não, né? Aqui tá curtinho ainda, mas dá pra cortar um pouquinho maiorzinha, que ela segura a chupetinha sem imã. E nele também dá, pra fazer isso. Ó. Aí ela chupa o dedinho. Dá pra colocar o dedinho na boquinha dela. Olha, gente. É um sonho. Esse casalzinho tá a coisa mais linda. Eles já foram adotados, tá? Aí quem tiver interesse, eu posso fazer igual, ou mudar algumas características, né? Posso fazer como a pessoa escolher. Esses já foram adotados. eles vão aqui pra minha região mesmo de Florianópolis. Olha, gente. Olha que molinho. Olha. Garotinho. A mãozinha dele. Olha que perfeição a mãozinha. Quem tá fazendo carinha de triste? Fica triste, não. Olha só. Muito, muito, muito lindo. Obrigada, gente, pelos elogios. Muito obrigada mesmo. Eu fico feliz que vocês gostam do meu trabalho. sempre que eu posso. Eu gosto de fazer vídeo ao vivo, assim, que aí vocês podem ver meu trabalho melhor, né? Muito obrigada mesmo. Agora eu vou finalizar o vídeo. Obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado dos gêmeos. Eu amei, né? Eu tô apaixonada. Eu não vou falar o vídeo. Porque é que não vai perder abo.